As origens ibéricas são apenas um detalhe nas razões que levaram Pipa e AM a pedir a nacionalidade portuguesa. Vive em Londres, onde nasceu tal como os pais, os avós e os bisavós. É num passado com 500 anos que estão as ligações a Portugal. É descendente dos judeus sefarditas expulsos por Dom Manuel. O pedido de Pipa é apenas um entre os muitos que chegaram à comunidade israelita do Porto e de Lisboa. A lei que pretende repor a justiça aos judeus que fugiram das perseguições religiosas existe há dois anos, mas os pedidos ingleses só começaram a chegar depois de junho do ano passado. A diferença é dramática. Portanto, antes do referendo apenas tivemos cinco pedidos de certificação por parte de sefarditas britânicos. Entretanto, tivemos aproximadamente 500. Não o fizeram antes porque não teria benefícios práticos, mas que agora terá. Quem decide a atribuição da nacionalidade é o Ministério da Justiça, que até agora aprovou todos os processos encaminhados pelas comunidades israelitas. Demoram cerca de um ano a deliberar. Para os ingleses, mais importante do que resolver injustiças do passado, trata-se de prevenir o futuro. Os judeus, ao longo da história, sempre correram o risco de expulsão. Neste momento do século XXI já é possível, através de um passaporte europeu, ser cidadania que dá acesso a viver em vários países e isso constitui o que podemos dizer é um plano B para os judeus britânicos. Pipa quer ser portuguesa, mas viver em Portugal não está nos seus planos. Pipa agradece ao Estado português a reparação histórica, que agora pode significar um livre trânsito na Europa comunitária.